Atenção, este programa não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Projetos megalomaníacos, autoridades supranacionais, ativistas inflamados. Uma preocupação genuína com o planeta ou apenas garotas de franjinha estilo juruna com o senso inflado de alta importância narcisista, pedindo dinheiro para a ONG enquanto creia que o mundo seria um lugar melhor se ao menos elas estivessem no comando. No Rasta News de hoje, ambientalistas. O mundo moderno e mudano está cada vez mais conectado. O que era uma piada em uma música dos Mamonas Assassinas? Hoje já é realidade. Basta você dar um passeio em Nova Iorque, Berlim, São Paulo, qualquer metrópole para frentex e cosmopolita dessas aí e a gente vai ser abordado por inúmeros ativistas com seus iPads pedindo a sua contribuição para alguma associação internacional de proteção às borboletas do Afeganistão. Já não é mais necessário provar por A mais B que as meninas dos Ancapes não têm menstruação. E é fato que é mais provável dar um prato de trigo para dois tigres e ver os bichos brigando no Texas do que em qualquer outro lugar do planeta onde a espécie de ferim seja nativa. E a Flórida? Desde os anos 80, a Flórida virou o destino de todo tipo de povo brega do planeta. E gente brega gosta de quê? Comer francesinha no pé? Sim, mas também de animais exóticos. No caso, um berçário de pitons birmanesas foi destruído por um furacão, liberando inúmeros espécimes nas Everglades, onde hoje são uma praga destruidora que come tudo o que vê pela frente e não tem nenhum predador que as coma. Umas ativistas que a gente vê por aí. Esses são apenas pequenos exemplos e não muito badalados. E como o nível de vida humana chegou a um patamar de abundância de possibilidades em que as nossas ações e hábitos podem desencadear catástrofes de proporções muito maiores que as nossas cabecinhas possam antecipar. Essa é uma das verdades fundamentais no ambientalismo. Mas é também uma das verdades fundamentais do sentimento conservador. Como é que um virou inimigo do outro na opinião pública? Como é possível que essa verdade tenha sido vestida de tantos penduricados ideológicos e usá-la pra fazer a politicagem mais baixa, sórdida, alimentadora de poder e desprovida de qualquer responsabilidade? De maneira que a gente não consegue distinguir nem mais o que é um pavão do que é um picareta com espanador no rabo. Uma verdadeira biogodagem. Uma das razões é que a causa conservadora foi poluída pela ideologia do grande capital e por ambições globais de empresas multinacionais. Torçando esquerdista, olha, não esqueçam não, viu? E são os metacapitalistas que financiam boa parte dessa ladainha progressista que quer transformar o mundo num shopping identitário. E que boa parte dessa galera vem tanto do sistema financeiro quanto da indústria petrolífera. Pra essa gente, o esforço de conservar as coisas é fútil. A outra coisa é que a verdade no ambientalismo foi obscurecida pela propaganda alvoroçada dos ambientalistas e pela imensidão dos problemas que nos apresentam. Aquecimento global, extensão em massa, mudança climática, derretimento das calotas polares, uso da Coca-Cola lá sem gelo. Todos esses problemas se encontram fora da esfera de ação de qualquer governo nacional. Tampouco eles podem se tratar com alguma solução imediata. Então o problema que é enorme e disforme, ele termina gerando a perda de confiança no processo político e no próprio poder da ação individual humana. Daí vem o anseio por algum esquema global que é tão político quanto não é digno de confiança. Problemas ambientais tendem a surgir do nosso hábito normal de usufruir dos benefícios de nossas atividades e exportar custos, independentemente de nossas posições políticas. Isso é coisa de gente. Gente faz isso o tempo inteiro. A não ser que exista um motivo bastante plausível para o contrário. Daí fica muito fácil, né? Você culpar o grande capitalista malvadão que gera lucro ao mesmo tempo que exporta os seus custos. Mas essa explicação ela é simplista. Isso é bom para gerar o quê? Estantes publicitários. Aí você bota lá uma loirinha para dar sermão nos líderes do mundo inteiro, né? Eu não assisto filme com Sandra Bullock, nem com cachorro inteligente, nem criança que fala. Mas o mundo ama ouvir pitaco de uma loirinha. E se for nórdica então, putz? Aí o cara acredita em tudo. Acredita que a Islândia está pagando imigrante para fazer filho nas galegas. Acredita que a saúde é grátis. Que o Palmeiras tem mundial. Acredita até que Nightwish é bom. Como a educação nórdica é maravilhosa. Ah, é mesmo? Então por que fica um bando retardado fazendo heavy metal, hein? Enfim, Greta Thunberg, Greta Van Fleet. É tudo a mesma merda. É criança repetindo aquilo que ouviu de um bando de velho rico. E aparece na sessão da tarde. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar na escola. Então vai para a escola, minha filha. Vá, minha filha. Fique na escola, vá. Melhor para você. Melhor para todo mundo. Vocês roubaram meus sonhos, minha filha. O que é isso, pô? Minha já está com 18 anos na cara, pô. Que nem aquele YouTube lá, o Feto. O jovem prodígio de 30 e poucos anos. O mundo está tão calhola que está fazendo a verdadeira cruzada das crianças, né? Enfim, esse negócio de culpar o capitalismo explica pouco. E esse pouco não é suficiente. E ainda gera uma conclusão do cacete. Porque você termina tomando o resultado pela causa. Esses capitalistas malvadões, eles surgem devido a uma demanda da qual você faz parte, meu rastro. E minha rastra. É petróleo, é carro, é comida barata, é o tapetinho de yoga, é a garrafinha de kombucha, é o vibrador da mulher empoderada. É dessa demanda que surgem as indústrias que produzem essas coisas. E é verdade que elas exportam seus custos. Você também faz isso quando você voa de avião, quando você toma um ônibus, quando você bota o lixo na lata e acha que salvou o planeta porque reciclou. Ou quando você compra aquela bolsinha linda que custou só 20 reais porque foi feita na China. O mercado é formado por entidades que buscam exportar os seus custos. Seja o produtor, seja o consumidor. É que nem uma rapariga italiana que eu conheci no showzinho que eu tava tocando lá em Nova York, lá em 2014. Ela trabalhava pra Fundação Rockefeller, né? Uma moda de menina, simpática, cosmopolita, bem vestida, umas botas bonitas de couro, né? Ela tinha um estilo de vida opulento, né? Volta e meia ela aparecia nas redes ali, tomando champanhe, voando de jatinho. Ao redor do globo, pra fazer o quê? Pra promover um programa ecológico de cidades resilientes. Monstinho bonitinho, né? Vestindo guti e prada. Prefeito gado demais. Assinando acordo. E o seu Joaquim da padaria é quem tem que parar de comer bife e aposentar o del rei dele. São Paulo entrou aí pra lista de cidades em 2020, cortesia de Bruno Covas. Que já descansa em pança. Então quando você se mete com esses grandes projetos de nomes bonitos em prol de salvar o planeta, é esse tipo de coisa que o seu dinheiro alimenta. Aí quando não é isso, vem um bando entusiasta de funcionário público, né? O bando Zé Borrão, adora o cheiro de carimbo. Pra quê? Pra se oferecer como alternativa. Amigo, a alternativa socialista é colocar o problema nas mãos de uma oligarquia burocrática feita por pasmem. Gente que tá tão interessada em exportar os seus custos, quanto livre de responder por seus erros. Aí não dá, né? A gente precisa primeiro reconhecer os problemas como eles são. E eu gosto de apontar alguns dilemas fundamentais que afetam a questão ambiental. Tem três problemas básicos de escolha abordados pela teoria dos jogos que são relevantes para os problemas ecológicos. Um é o dilema dos prisioneiros. Se tem dois caboclos lá que foram pegos pela polícia roubando um banco e não tem nem outros testemunhos. Aí estão os dois na cadeia, sem comunicação. Se ninguém é X9 de ninguém, os dois cooperam entre si e os dois pegam um ano cada. Se um é X9 do outro, ele sai livre, um acordo, e o outro toma no papel e pega lá três anos. Ou os dois são X9 um do outro e dividem a responsabilidade pelo crime e terminam pegando dois anos cada. Então o incentivo na falta de comunicação é que os dois não cooperem entre si. Esse incentivo a que os dois não cooperem entre si, ele fica especialmente problemático quando é o caso de nações em desenvolvimento. Que eles não têm nem a perspectiva de longo prazo dos benefícios. Porque o povo tá lascado agora, né? Então não dá pra rapariga vegana de Pinheiro chegar pro povo da Índia e esperar que eles poluam menos. Outro dilema é o freeride, né? Que é o carona. Ele é o cara que passa por baixo da catraca no ônibus, né? O cara usufrui de um bem que ele não ajuda a manter. E no longo prazo, fica lá o incentivo a que o resto das pessoas façam o mesmo pra que elas não sejam passadas pra trás. Esse é talvez um dilema mais comum dos serviços públicos. E também é um dos grandes motivadores da famosa cultura Killing. Que é potencializado ao infinito quando você tem a tal da catraca livre. Eita, meu Deus. Novamente, em países pobres e de burocracia inchada, esse é um grande problema. E é o problema clássico dos famosos tratados internacionais também. Que todo mundo se junta lá pra assinar um documento, pra salvar o planeta. E vai lá a China e não conta bola nenhuma. E ninguém faz nada. Alô, MS. Nós temos também a tragédia dos comuns. Que é quando você tem uma escassez real ou percebida de algum bem. E em vez de uma postura de preservação, sai todo mundo acumulando o máximo que puder com medo que o negócio acabe. A gente viu isso na pandemia com o papel higiênico, com o álcool gel. Esses três dilemas presumem a racionalidade do indivíduo que faz as escolhas. O que é tanto a falha desses modelos quanto uma grande bênção. Graças a Deus que a gente não é esse homo econômico espuramente racional. O dilema do prisioneiro muda quando o prisioneiro é seu pai, ou seu irmão, ou alguém que você se importe. A tragédia dos comuns é mais perversa quando há agentes estrangeiros envolvidos. De maneira que o sentimento nacional, ou até mesmo o sentimento religioso de sacralidade em determinado lugar, servem pra contrabalançar esses efeitos. O homem tem a capacidade de agir pra algo que não seja apenas o seu mero auto-interesse racional. É uma questão de achar as motivações certas. Não dá pra se valer de político melancia, meu filho. Estrela de Hollywood, nem de banda de rock. E esses pagodes galerosos, né, que os amantes do amor tentam empurrar pra cima da gente. Outro problema comum, ele não é bem um dilema, mas ele é mais uma falha de julgamento básica que todo mundo carrega. É a falácia de agregação de bens. Mais ou menos assim, a pessoa vai pensando em bens abstratos e figuras de linguagem como equilíbrio ecológico, justiça social. Agora tem também a tal da justiça climática também, né, que o pessoal lá da interseccionalidade pegou como bandeira. Afinal, é a mesma das mulheres, dos povos indígenas, dos LGBT, QX, YZ, dois piruetas, estrelinhas, duplo, esquarpado. Todo mundo do LGBT, X, K, I, A. K não. Q, I, A. Você pega todas essas coisas e junta, achando que tá juntando um bem com um bem. E que o final vai dar muito bem. Legal, bem louco. Qualquer um que já escutou um disco de rock progressivo, ou essas bandas de rock fuleiro que faz disco com orquestra sinfônica, sabe que não é assim. Um exemplo bobo e anedótico são os chupa-folha, que ficam me enchendo o saco aqui por causa das peles que eu tenho na minha cadeira. Essas peles foram adquiridas em um pau-au. Pau-au, que é uma feira de povos indígenas, em que eles vendem o excedente de sua casa e de seu artesanato. Então você pode até me encher o saco, mas você vai ter que baixar a bandeirinha do I love Indians, tá entendendo? Logo você que preza tanto pela sabedoria ancestral do bronzeamento perineal. As coisas do mundo real têm suas limitações e conflitos, meu rastro. É o caso da tal justiça social. Justiça social é uma figura de linguagem, né, pô? Ela pode significar uma gama de coisas, dependendo de quem tá falando. O pessoal vê justiça, pô, bom. Social, pô, bom. Bom e bom, muito bom. Nós é bom, mas é bombom. Deu-me livre ver esse pessoal na cozinha, né? Tipo, o pessoal vai sair com um mousse de porco, né? Uma das coisas que o termo pode significar é crescimento econômico e desenvolvimento social dos países pobres. Nenhum desses dois se atinge sem um custo ambiental. Energia barata, estradas, aeroportos. Ou vocês já esqueceram dos desastres que a coletivização da agricultura gerou na China. Ou dano da industrialização forçada de países que adotaram o comunismo sem ter proletariado. Porque não tinha indústria. De fato, problemas ambientais só chegam a ser problema pra populações em que a renda per capita é autossuficiente, né? Pra que o indivíduo possa se dar o luxo ali de ter esse tipo de problema, né? Tipo, o cara que tá na Índia tomando banho de esterco não vai ter grandes opiniões acerca do aquecimento global, né? Tá com calor, mija e joga no corpo. Dói muito líquido. Dói muito líquido. A cidade de que eu venho, Recife, tem um problema enorme de ataques de tubarão. Já foram feitos vários documentários culpando a destruição de estuários com a expansão do Porto de Suape. Que foi uma obra de desenvolvimento nacional defendida por governo de esquerda. Foi a medida dos olhos do governo Lula. A destruição do habitat explica a migração dos tubarões. Mas tem outro fator também que me foi revelado, por sinal, pelo meu amigo sociólogo Miguel Diniz. Um fato que é pouco falado explicitamente, mas fica subentendido quando se fala do estado dos Recifres de coral na ola urbana e a ausência de alimentos. As pessoas cagam no mar. É, é, as pessoas cagam no mar. Do funcionário público que tá ali no ar-condicionado, escutando Coldplay, comendo um temaco empanado com cream cheese, ao cara mais pobre, a bosta do Recife inteira vai pros canais e pro mar. Cidade é um cheiro de furica eterno, meu amigo. Ali em suspensão. Salve a terra dos altos coqueiros. Dindo a dente descargador. Até pra resolver esse problema, você vai ter que movimentar recursos massivamente. E outros custos serão exportados novamente. Vai ser tubulação, maquinaria, mão de obra, combustível. Isso é um exemplo vivo da segunda lei da termodinâmica, já tão bem enunciada por nossa querida Dilman. Depois que a pasta de dente sai do dente frício, ela dificilmente volta pra dentro do dente frício. Cara, eu tenho uma saudade da Dilma, velho. A Dilma foi a primeira presidenta malcaviana do Brasil, né? Quem já jogou vampiro lembra do clã dos malcavianos, né? Eles tinham a maldição da loucura no sangue. Então eles passavam a maior parte do tempo falando umas coisas sem sentido, né? Mas entre uma ou outra se manifestava o dom da profecia. Então, ali, né? Entre a mandioca e a figura oculta do cachorro atrás, às vezes aparecia um vai todo mundo perder. Profético. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Pois bem, o dente frício é uma delas. É a segunda lei da termodinâmica. O que Dilma estava querendo dizer é que os sistemas vão se randomizando a longo prazo. E pra combater a entropia, você precisa de injeções de energia a nível local. Opa! Falou em nível local? Aqui a gente já começa a ter um território de conversa. Aqui a gente tem um espaço pra posição conservadora. Então eu quero aproveitar esse programa pra fazer uma reflexão ambiental à luz do que eu considero um conservadorismo rochedo. A gente vai lá, né? Odisseia. Tá lá o nosso Odisseia, o estilo Renato Gaúcho. Trabalhando a deusa, né? E aqui a gente tá falando de uma deusa mesmo, né? Beleza consoladora ali. Não estão falando de raparigas do vibe naquela meadeira danada do sagrado feminino, não. Quando o máximo de vida que ela suporta é uma samambaia mirrada e um gato vegano deprimido ali no apartamento em Piero. Não! A gente tá falando de Calypso. Deusa bonita? Deusa formosa? Deusa bem feita? Moça bonita! Moça bem feita! Moça formosa! Que o Odisseu deixa ela porque ele sempre falta de casa. Do lar, do Oikos. Quando ele chega em Ítaca, finalmente, né? Disfarçado de velho, meio mendigo, né? Ele chega ali pelas quebradas. Ele chega pela criação de porcos. E ele é quase trucidado pelos cachorros. Mais tarde ele vai encontrar o próprio cachorro dele, Argus. E após contemplar o retorno do seu mestre e antigo protetor, ele morre, né? Muito bonito. É uma espécie de simeão de quatro patas, né? Um núcle mitis. Essa cena emocionante, ela traz uma verdade da nossa condição, né? Fica evidente essa relação com a Terra, com a criação e com as criaturas, né? Que o homem exerce um domínio não apenas como alguém que usufrui de algo que foi dado de graça. Como um carona safado. Tá vacilado, amigo. Mas como um guardião, responsável. Tá entranhado na gente isso. Isso é parte fundamental da nossa cultura. O homem assentar-se em um lugar e cuidar dela é uma das coisas mais nobres e belas que ele pode fazer. No nível local, a gente tem dispositivos, como o Estado-nação, o Jugo da Lei, onde existe uma lealdade baseada no território. E eu queria dar alguns exemplos aqui de vezes em que usar o que a gente tem, cavalo onde a gente está, sem recorrer a grandes esquemas megalomaníricos, realmente resolveu problemas. Então vamos ver o que é que funciona. Nós temos exemplos como a criação do English National Trust, que existe desde o século XIX e hoje tem cerca de 5,6 milhões de membros. Ele é dedicado a preservar o interior da Inglaterra e sua natureza. Então a gente tem também a associação de pescadores ingleses, né? Que conseguiram limpar os rios usando o direito de propriedade e a Law of Tort, a Common Law, pra processar as indústrias de energia que foram nacionalizadas, quando a Inglaterra passou por aquele experimento socialista dela. A gente tem também a iniciativa dos American Nature Lovers, que pressionou o Congresso americano a criar os tais parques nacionais. Nós temos as leis islandesas que protegem a zona de reprodução do bacalhau do Atlântico, as associações de pesca que ajudam a proteger os recursos marinhos no estado do Maine, que a gente como lagosta, porque no Maine tem uma boa preservação dela, porque quem faz são os pescadores que querem, né, tem um interesse em que o negócio possa se manter sustentável. Aqui na Montanha Rastônica tem uma associação de moradores, né? O pessoal se juntou, juntou uma grana e compraram 60 acres de floresta, que circunda a nossa região aqui, né? Então, o direito de propriedade, que é garantido pela Barnes Woods, uma companhia que faz essa preservação, ele faz com que ninguém jamais possa perfurar, desmatar ou fazer qualquer coisa que ameace a propriedade. E ainda serve como um santuário, né, pra que as pessoas possam visitar. A gente pode dar uma volta, tem uma pedra gigante lá que eu gosto de caminhar até lá, né? É tipo, é um pouco distante, mas eu gosto de fazer essa caminhada de vez em quando. Então, são nesses exemplos que a gente tem que mirar se alguma coisa vai ser feita, porque ficar nessa mera luta entre as forças da luz ambientalistas e os capitalistas malvadão da escuridão, isso vai dar, hein, biogodagem. E falando em biogodagem, vamos ver troféu bigodagem. O troféu bigodagem de hoje vai para um caso saudoso dos anos 90, um caso ambiental de melodias brega, tipo Kiss Me, né? Aquela franjinha estilo Dawson's Creek, né? O troféu vai para o Greenpeace devido a sua atuação bigodeira, sensacionalista e salafrária, no caso, Exxon vs Greenpeace. Eu já não tenho nenhuma grande simpatia pela Exxon, né? Tudo um bando de globalistas safados. Mas, nesse caso, eles estavam corretos. É o caso da plataforma de Brandspar no Mar do Norte. Basicamente, a Shell fez os cálculos acerca de qual seria a melhor opção pra se livrar da plataforma. E ela corretamente decidiu pela demolição, se afunda a plataforma. Então, o Greenpeace fez uma ocupação cheia de holofote, cheia de fotógrafos, gente bonita em clima de paquera, e emitiu um laudo fraudulento acerca dos conteúdos da plataforma. Então, a coisa viralizou. Não tinha nem a internet na época, mas a coisa viralizou de uma maneira que a Shell se viu forçada a obedecer ao Greenpeace. Desmontar a plataforma, erguê-la e levar ela pra um fiorde na Noruega. O processo custou 43 milhões de libras, em vez dos 3 milhões que custaria pra afundar a plataforma. E ele foi muito mais agressivo pra homem. Você tinha que vir barco, tipo um gasto de diesel desgraçado pra levar a plataforma lá. E ainda aumentou a quantidade de lixo na Terra. Quando eles estavam desmontando, eles descobriram que, na base da plataforma, crescia um coralzinho chamado Lofilia Pertusa. Na época, isso era pouco conhecido, mas hoje é uma ocorrência comum. E afundar a plataforma, acontece que é a melhor solução, porque ela vai criar novos habitats pro coral, que vai trazer peixes e outras espécies de marinha. A Shell ainda tentou deixar lá a base da plataforma, mas o Greenpeace foi irredutível. Hoje tá claro que os dados do Greenpeace, se não foram fraudulentos, eram exagerados. O Greenpeace deu aquela desculpinha de amarelo, né? E partiu pra próxima campanha, depois de ter feito tudo pior. E a Shell segue sendo lá um exemplo do grande sacanagem do capitalismo na Terra. E você, gado demais, fica dando seu dinheiro pra gatinha na Paulista, né? Com o iPad ali, pedindo a contribuição pra quê? Pra pagar de quê? De que tem consciência ecológica, achando que vai proteger as borboletas do Afeganistão? Você nunca vai pisar lá, cara. Essa falta de accountability, essa bigodagem de empresas bonitinhas, cuja base de participação é apenas doar dinheiro. Você só é membro do Greenpeace, basta dar oar dinheiro, pronto. Você nunca vai ver o que é que ele vai fazer, você nunca vai nos lugares onde o seu dinheiro tá indo agir. Então eles fazem aquela mesma transferência de custos que são as bases dos problemas ambientais em primeiro lugar, a chamada bigodagem. Então, o troféu bigodagem vai pro Greenpeace. Rasta, não é de grande covardia esse urso que você tem na sua sala? Eu, minha filha, esse urso aqui, ele apareceu em Maine, no quintal de uma família que tinha bebês. Eles chamaram o Departamento de Conservação Ambiental e tentaram de várias formas tirar ele de lá, mas ele continuava voltando. Então o próprio departamento resolveu dar um tiro neles e eles resolveram taxidermizar o bicho. E ele veio parar aqui. Então você escolha, tipo, ou ele come as crianças, ou ele fica aqui comigo, né, fazer companhia. Ele é um bicho massa, né? Ele não fica fazendo essas perguntas merda que vocês fazem. Rasta, você é politicamente correto? Sou. Eu acredito que eu sou politicamente correto. Estou correto politicamente. Sou conservador. Acredito na liberdade das pessoas. Acredito no florescimento da relação dos indivíduos. Quem é politicamente incorreto são esses grandes orquestradores da humanidade, esses grandes benfeitores da humanidade que querem se colocar todo mundo acima procurando um bigode autoritário pra chamar de seu. Não vinha com essa, não, que, ó, Esse é irmão desse. Rasta. Gosto do seu programa, mas acho uma crueldade o tapa que você dá no bode. E aí, minha filha? Esse bode, ele é um meliante, desde a juventude. Quando o nosso príncipe suíço, Eduardo Cunha, aprovou a redução da maioridade penal, o primeiro aí em cana foi o Louie. Nessa época, ele era conhecido na cadeia como Lúcifer. Essa foto aqui, mostra quando eu fui resgatá-lo com uma trupe composta por dois guaxinins, um falcão e um pigmeu. A gente mudou o nome dele pra Louie e foi dando amor e carinho pra ele. Mas um pouco do capiroto ele sempre teve. Veja aqui ele, um pouco mais velho, mostrando o rabo no cartão de Natal da família. Esse bode é o Didi Allen Caprino, meu amigo. Então é normal que às vezes ele leve o tapinha, entendeu? O que não faz nem cócega nele. É só aquele, E aí, te liga, meu irmão. É aquele Jesus humilha o satanás Ah, 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 ah Jesus humilha o satanás Oh, yeah Esse bode, meu amigo, ele mete a cabeça nos troncos de maple aqui. O bicho é bruto, pô. É fortitude de anão do Senhor dos Anéis. A senhora deve morar em apartamento, né? A senhora vai cuidar da sua babosa, vai dar banho no seu peixe de aquário antes de vir dar pitaco aqui nas montanhas rastônicas. Tá ok? Um beijo. A senhora vai cuidar da sua babosa, né?